Pessoal, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para serem avisados do próximo vídeo. Aqui vocês têm vídeos novos todos os dias, de acordo com o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, atualizado. Sejam todos bem-vindos e meu muito obrigado. Vamos iniciar com o tema legislação de trânsito. Vamos à primeira questão. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leito da via pública, podem ainda ser letra A, luminosos e sonoros, letra B, luminosos e por gestos, letra C, sonoros e por gestos e letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Vejam a questão e marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D, luminosos, sonoros e por gestos. Vejam nessa questão que quando as alternativas se repetem, como a letra A, luminosos e sonoros, letra B, luminosos, sempre está se repetindo várias palavras. Geralmente a alternativa correta é a mais completa. Neste caso, a mais completa é a letra D, que é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 2. Questão 2. Chama-se passagem de nível. Letra A. Todo cruzamento do mesmo nível. Letra B. Cruzamento sobre pontos e viadutos. Letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. E letra D. Todo limite lateral de uma pista de rolamento. Veja a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. E. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e o objetivo da sinalização está em informar os usuários da via sobre. Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B. A situação do trânsito. Letra C. A condição do veículo. E letra D. A proibição de cometer atos de imprudência. Veja a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra C. A alternativa correta é a letra C. Letra A. Veja também que nessa questão aqui, a alternativa mais completa, que é a letra A, é a alternativa correta. Essa é uma dica que eu passo sempre que, na dúvida, se no caso, quando não estiver com a certeza de marcar uma alternativa, marque a alternativa mais completa, que geralmente é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Letra C. A divertir, regulamentar e indicar. Veja que também, nesta questão, a alternativa correta é a mais completa. Veja que a divertir, regulamentar e indicar é a mais completa. A letra B, regulamentar e educar. Veja que se repete, mas a mais completa é a alternativa correta. Questão 5. A sinalização de trânsito é feita por meio de Letra A. Placas, semáforos e pintura do solo. Letra B. Marcos, marcas viárias e placas e barreiras. Letra C. Marcos, marcas viárias, placas e sinais. Sinais luminosos e gestos. E letra D. Marcos, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apito, placas e dispositivos auxiliares. Veja a questão e marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Da mesma forma das anteriores, a mais completa é a alternativa correta. Questão 6. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A. Dos condutores de veículos. Letra B. Dos pedestres para executar a travessia da via. Letra C. Sinais luminosos. E letra D. Do agente de trânsito. Veja a questão aqui. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Do agente de trânsito. O sinal do agente de trânsito é que prevalece em todos os outros sinais. É o sinal do agente de trânsito. Aqui fala, né? A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito. São os gestos do agente de trânsito. Está em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 7. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A. Semaforizado. Letra B. Em nível em troncamento ou bifurcação. Letra C. Sobre ferrovias. E letra D. Com a forma de rótula. Veja a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Em nível em troncamento ou bifurcação. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma via caracterizada por interseções em nível geralmente controlada por semáforo com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. A alternativa correta é uma via. Letra A. Coletura. Letra B. Local. Letra C. Arterial. Letra D. De trânsito rápido. Veja a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra C, arterial. Essa é a alternativa correta, segundo o CTB, no artigo 60. Vamos à próxima. Ao próximo tema, direção defensiva. Questão 9. Em dia de chuva, com a pista em seu regadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 10 segundos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A. 4 segundos. Aqui nessa questão aqui, fala em dias de chuva. Em dias de chuva com a pista escorregadia. Quando é em dias de chuva, aí no caso é 4 segundos. Mas se for em dias normais, em tempo de sol, que não tenha chuva, nem pista escorregadia, seria a 2 segundos aqui, no caso. Mas aqui está falando em dias de chuva, com a pista escorregadia. Então, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de 4 segundos. Sempre é o dobro. Vamos à próxima questão. O Proconve prevê ações que evitem esses danos através de... Letra A. Determinação do uso de máscaras. Letra B. Estabelecimento de cotas de consumo de combustível. Letra C. Incentivo ao uso de veículos a diesel. E letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Vejam a questão. Analisem as alternativas e marquem uma delas. A alternativa correta é a letra... Letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Vamos à próxima questão. Questão 12. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. Letra A. A polícia militar. Letra B. O SAMU. Letra C. O resgate do corpo de bombeiros. E letra D. A polícia rodoviária estadual. Vejam a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra A. A polícia militar. O nome do telefone de emergência da polícia militar é o 190. E vamos à próxima questão. Questão 13. O pagamento de multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por... Letra A. Letra A. A 100% do seu valor. Letra B. 80% do seu valor. Letra C. 50% do seu valor. E letra D. 90% do seu valor. A alternativa correta é a letra... Letra B. 80% do seu valor. Se for efetuado até a data do vencimento. Expressa na notificação. Então, o pagamento da multa poderá ser efetuado. Com 80% do seu valor. Vamos à próxima questão. Questão 14. As placas de sinalização quanto à sua função classificam-se em... Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Letra B. De regulamentação semafórica e indicação. Letra C. De regulamentação semafórica e advertência. Letra D. De serviços auxiliares, advertências. E faixa de proteção para pedestres. Veja uma questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. As placas de sinalização quanto à sua função. Então, quanto à sua função se classifica-se em... Inregulamentação, advertência e indicação. Vamos à próxima questão. Vamos agora ao tema... Normas de circulação. Questão 15. Assinale na fúria de resposta a alternativa correta. Letra A. Além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais dois acompanhantes durante a aula do veículo. No veículo. Letra B. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo. Letra C. Qualquer veículo poderá ter modificado as suas características sem autorização do diretor do DETRAN. E letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Veja a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Questão 16. Dirigir com apenas uma das mãos é... Letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marchas. Letra B. Proibido em qualquer situação. Letra C. Proibido apenas para condutores recém-habilitados. E letra D. Permitido quando o condutor já tem experiência. Alternativa correta é a letra... Letra A. É permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marcha. Neste caso, ele pode dirigir com apenas uma das mãos. Vamos à próxima questão. Questão 17. O pedestre tem preferência no trânsito. Letra A. Em qualquer situação. Letra B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Letra C. Somente quando for idoso. Letra D. Somente quando está na faixa de segurança. Questão 17. O pedestre tem preferência no trânsito. Letra A. Em qualquer situação. Letra B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Letra C. Somente quando for idoso. Letra D. Somente quando está na faixa de segurança. A alternativa correta é a letra. Letra A. Em qualquer situação. O pedestre tem preferência no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 18. Dirigindo um veículo ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso. Você observa que a luz vermelha está acesa. Neste caso, você deve. Letra A. Aumenta a velocidade do veículo e passar. Letra B. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C. Diminuir a velocidade do veículo e passar. Letra D. Observar o tráfego dos veículos e passar. Letra B. Veja a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra B. É diminuir a velocidade e parar o veículo. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 19. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é letra A. Mantém a mesma velocidade. Letra B. Aumentar a velocidade. Letra C. Reduzir a velocidade. Letra D. Parar o veículo. Veja uma questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Se. Reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Vamos agora ao tema placas de sinalização. Vamos à questão 20. Diante da placa. Aqui temos a placa. É a placa R6A. Você entende que é proibido. Letra A. Seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra B. Dar meia volta ou retornar. Letra C. Estacionar no tricho abrangido pela restrição. Letra D. Letra D. Ainda que para. Operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Vejam a questão. Estacionar no tricho abrangido pela restrição. E marque uma das alternativas. Aqui está falando que é proibido. Diante desta placa. R6A. Veja que é uma placa de proibição de estacionamento. Você entende que é proibido estacionar. Neste tricho que é no tricho abrangido pela restrição. Então aqui vamos terminar. Esta primeira parte. E simulado. Consta de 40 questões. E na segunda parte. Vamos iniciar. Na questão 21. Continuando o tema. Placa de sinalização. Vamos para a questão 21. Diante da placa. Aqui temos a placa. A placa R6C. Você entende que. Letra A. Pode estacionar seu veículo no tricho regulamentado. Letra B. É proibida a circulação de veículos especiais. Letra C. É proibido estacionar no tricho abrangido pela restrição. Podendo ocorrer paradas breves. Letra D. É proibido parar e estacionar. Ainda que para operação de embarque. E desembarque por curto espaço de tempo. Veja a questão. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D. É proibido parar e estacionar. Ainda que. Para operação desembarque, desembarque. Embarque, desembarque. Por curto espaço de tempo. Essa placa, ela tem duas proibição. Ela está proibindo parar e também está proibindo estacionar. E aqui no final diz que ainda que para operação de embarque, desembarque, por curto espaço de tempo. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante da placa, aqui temos a placa. É a placa R8. Você entende que é letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Letra B. Proibida a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C. Proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. E letra D. Proibida a entrada ou passagem de veículo de carga na área ou via sinalizada. Veja a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra A. É proibido mudar de faixa de trânsito. Veja aqui. Aqui tem uma proibição. E está proibindo mudar de uma faixa para outra. Então, é a letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 23. Diante da placa. Aqui temos a placa. É a placa A38. Você entende que só passam veículos com. Letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. Letra B. Altura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Cumprimento até o limite máximo indicado na placa. Letra D. Largura até o limite mínimo indicado na placa. Veja a placa. Veja a placa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. Vamos à próxima questão. Questão 24. Diante da placa. Temos a placa. A placa A40. Você entende que existe. Letra A. Adiante um cruzamento rodoforviário. Em nível com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos de tração animal. E letra C. Uma barreira com passagem liberada apenas para pedestre. E letra D. Um bloqueio de pista. Veja a questão. Veja a placa. Assinale uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Adiante um cruzamento rodoforviário em nível com barreira. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa. Temos a placa. É a A41. Você entende que existe um cruzamento. Letra A. Com linha de bonde. Letra B. Em X. Letra C. Com barreira. Letra D. Com linha férrea. Veja uma questão. Marquinha das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D. Com linha férrea. Esta placa também. A A41. É uma placa de advertência. Também é chamada de Cruz de Santo André. Ela tem o formato de uma cruz. Meia inclinada. Aí chama-se Cruz de Santo André. Aí você entende que existe um cruzamento com linha férrea. Vamos à próxima questão. Vamos agora ao tema infrações de trânsito. Questão 26. Não é equipamento obrigatório de um veículo. Letra A. Para-choques de antiro. Letra B. Espelho retrovisor interno. Letra C. Freio de estacionamento. Letra D. Pala interna de proteção contra o sol para o passageiro. Veja a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. É a letra D. Pala interna de proteção contra o sol para passageiro. Esse item aqui não é equipamento obrigatório. Já a letra A. Para-choques de antiro é obrigatório. Letra B. Espelho retrovisor interno também é obrigatório. Letra C. Freio de estacionamento também é obrigatório. Menos a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 27. Os para-choques dianteiro e traseiro dos veículos são equipamentos. Letra A. Opcionais que as fábricas colocam para que o veículo fique com melhor aparência. Letra B. Obrigatórios cuja falta constitui infração grave. Passível de multa e retenção do veículo para regularização. Letra C. De segurança do veículo sem obrigatoriedade de uso. E letra D. Obrigatórios cuja falta acarreta apenas a advertência verbal ao condutor do veículo. Veja a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Obrigatórios cuja falta constitui infração grave. É passível de multa e retenção do veículo para regularização. Vamos à próxima questão. Questão 28. Os limpadores de para-brisa são equipamentos. Letra A. Destinados a melhorar a estética do veículo. Letra B. Operacionais para melhorar a estabilidade do veículo. Letra C. Acessórios cuja falta acarreta apenas a pena de multa e de retenção do veículo para regularização. E letra D. Obrigatórios cuja falta ou não uso acarreta apenas a pena de multa e retenção do veículo para regularização. Veja a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D. Obrigatórios cuja falta ou não uso acarreta apenas a pena de multa e retenção do veículo para regularização. Vamos à próxima questão. Questão 29. A falta de lanternas indicadores de direção dianteira de cua âmbar e traseira na cua âmbar ou vermelha é infração. Letra A. Punível com advertência verbal somente se o veículo estiver circulando na estrada. Letra B. Punível somente com multa. Letra C. Punível com multa e retenção do veículo para regularização. E letra D. Não punível com multa, pois o condutor não é culpado. Veja uma questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra C. Punível com multa e retenção do veículo para regularização. Chama atenção nessa questão sobre as alternativas que tem essa palavra somente. Aqui, ó. Somente. Aqui de novo, aqui a palavra somente. Geralmente, quando essas palavras aparecem, as alternativas estão erradas. No caso aqui, a letra C não tem a palavra somente. E a letra D, mesmo não tem a palavra somente, mas ela é totalmente errada. Não punível com multa, está errada. Pois o condutor não é culpado, também está errado. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa? E qual fica sujeito a um condutor? Sujeito a um condutor ao cometer uma infração. A qual fica sujeito a um condutor ao cometer uma infração? Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. E letra D. Apreensão e inutilidade para a Carteira Nacional de Habilitação. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D. Apreensão e inutilização da Carteira Nacional de Habilitação. Chamo atenção nessa questão para uma dica sempre que aparecer questões que falam medida administrativa. Como essa questão está falando. Uma medida administrativa. E aparecem as alternativas. Todas as medidas administrativas. A dica é esta. Atenção. Começa com a letra R. Olha. Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Sempre está começando com a letra R. Menos a letra D. Que está começando com a letra A. Então, é esta que devemos marcar. Porque esta aqui. Aqui não representa. Aqui a pergunta é não. Não corresponde. A uma medida administrativa. As outras. Todas correspondem. E todas elas começam com a letra R. R. De retenção. R. De remoção. E R. De recolhimento. Todas elas são medidas administrativas. Menos a letra D. Apreensão e utilização da Carteira Nacional de Habilitação. Vamos à próxima questão. Vamos agora ao tema. Meio Ambiente e Cidadania. Questão 31. O controle da emissão dos ruídos do motor é obrigatório para. Letra A. A frota de tráfego intenso apenas. Letra B. Todos os veículos automotores. Letra C. Os automóveis e caminhões apenas. Letra D. As motocicletas apenas. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Todos os veículos automotores. Chamar a atenção aqui da questão. Sempre que aparecer a palavra apenas. Apenas. A letra C também. A letra D apenas. Como eu falei também anteriormente. Aquela palavra também. Somente. Nunca. Jamais. Apenas. Fique ligado porque essas alternativas geralmente estão erradas. E aqui no caso também. A questão certa é a letra B. Todos os veículos automotores. Aqui tem apenas todas elas estão erradas. Vamos à próxima questão. Questão 32. O trânsito em condições seguras é um direito. Letra A. De todos. Letra B. Dos motoristas apenas. Letra C. Dos pedestres apenas. Letra D. Dos motoristas e de transporte coletivo apenas. Veja a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra A. De todos. Como eu falei na anterior. Está aparecendo a palavra apenas de novo aqui. Apenas. Apenas. E apenas. Então todas elas estão erradas. Com exceção da letra A. Que é a alternativa correta. Questão 33. O trânsito em condições seguras é dever. Letra A. Das prefeituras e municipais apenas. Letra B. Do CONTRAN. Conselho Nacional de Trânsito apenas. Letra C. Do DETRAN. Departamento Estadual de Trânsito apenas. E letra D. Dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra D. Dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Essa questão é muito fácil. Como eu também já expliquei. Expliquei sempre que aparecia a palavra apenas. A alternativa geralmente está errada. A letra B também aqui. A letra C também apareceu a palavra apenas. Então, já vamos descartando essas alternativas. E a letra D é a correta. Vamos à próxima questão. Questão 34. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. B. Ao órgão ou entidade com jurisdição sobre a via. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Vamos agora ao tema mecânica básica. Questão 35. A bateria do veículo é responsável pelo funcionamento. Letra A. Da suspensão. Letra B. Da embreagem. Letra C. Do pedal de freio. E letra D. De equipamentos elétricos do veículo. De equipamentos elétricos do veículo. Essa é uma questão fácil. A gente está falando sobre a bateria do veículo. E é responsável. Ela com certeza é responsável por equipamentos elétricos do veículo. Da suspensão. Ela não é responsável da suspensão. A suspensão são as molas. Da embreagem também. Ela não é responsável por embreagem. Nem também do pedal de freio. Vamos à próxima questão. Questão 36. O alternador dínamo é responsável por. Letra A. Gerar potência para o motor. Letra B. Acumular a energia disparada. Aliás, dissipada no motor. Letra C. Fazer funcionar o rádio do veículo. Letra D. Gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. Veja a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra D. É gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. Essa é a alternativa correta. Questão 37. A bobina, as velhas e o distribuidor. Letra A. Gera o carga suficiente para manter a bateria carregada. Letra B. Faz funcionar os equipamentos elétricos do veículo. Letra C. Criam a centelha necessária para a explosão da mistura de ar com o combustível. E letra D. Geram potência para o motor. A alternativa correta é a letra. Letra C. Criam a centelha necessária para a explosão da mistura de ar e combustível. Essa é a alternativa correta. Vamos agora ao tema Medicina de Trânsito. O tema agora vai ser Medicina de Trânsito. Também conhecido como Primeiros Socorros. Questão 38. Que atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu acidente necessita de socorro é portador do vidro da AIDS? Letra A. Deixar de prestar socorro à vítima, pois não há tempo. Não há, neste caso, a obrigatoriedade. Letra B. Chamar o resgate apenas. Letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Letra D. Ignorar a vítima, pois ela tem pouca resistência. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Essa é a alternativa correta. Aqui, nesta alternativa B, aparece a palavra apenas. Aqui, já vamos descartando ela. Também aqui a letra A está errado. Tem que prestar socorro sim. E também aqui a letra D. Ignorar também a vítima não. Temos que fazer o socorro. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual das atitudes abaixo é a correta quando precisamos, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? Letra A. Deitar-a rapidamente no banco de trás do veículo. Letra B. Jamais deitar-a, pois poderá desfalecer. Letra C. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Alternativa correta é a letra... Letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Essa é a alternativa correta. E vamos à última questão do simulado, que é a questão 40. Quando há sinais claros que a vítima não tem respiração ou pulsação e não há mais tempo a perder, o que fazer? Letra A. Remover a vítima imediatamente sem se preocupar com mais nada, levando-a para o hospital. Letra B. Virar a vítima de brunço e tentar comprimir suas costas. Letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão iniciar a manobra de reanimação. E letra D. Iniciar imediatamente manobra de reanimação, esteja como estiver a vítima. Veja a vítima de costas sobre uma superfície rígida. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão e iniciar manobra de reanimação. Essa é a alternativa correta. Aqui terminamos mais um simulado com 40 questões e peço a todos que inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e até o próximo vídeo, que geralmente sempre estou postando todos os dias, às 19 horas. Até lá todos e fiquem com Deus. Pessoal, aqui você vai passar direto na prova do DETRAN. Estamos sempre, todos os dias, postando novos vídeos, às 19 horas. Inscreva-se no canal e seja todos bem-vindos.